Fala galerinha do canal Juba Nerd Galera chegou a hora, chegou a grande hora Vamos para o último vídeo de Bloodborne Final do jogo galera, já toquei o sino, já chamei o caçador de epajuda aí A batalha vai pegar fogo, não vai ser fácil O senhor dos caçadores nos espera para a batalha final galera Então já está chegando agora, já vai deixando aquele like aí galerinha Que não vai ser fácil Mas a gente vai derrubar esse cara E não só ele, porque o final que eu escolhi galera Eu estourei os três cordão milical Fazendo isso, após eu matar o chefe Se eu conseguir matar ele agora Vai vir a senhora do sol Lá que está na lua Aliás, do sol não, que está na lua E daí ela vai tentar me possuir E eu não vou deixar E eu vou lutar com ela Eu vou tentar matar ela também Então chegou a hora, não dá mais para correr Estou fazendo uma serinha ainda Para ver se chega mais um caçador aí Para ajudar Mas pelo jeito não está chegando ninguém Meu amigo jogando moeda aí É, ele vai que eu vá logo Então vamos partir para o combate Vai, eu acho que não tem mais o que esperar Um dois está bom mesmo Um dois está matado Vamos dar espaço para o Herman O primeiro caçador Estou louco para matar ele Para pegar a arma dele, galera A arma dele é muito Mas é muito top mesmo Vamos lá, vamos para cima Batalha, pau nele Toma Boa, boa O conselho é chegar um por trás E um pela frente Bate do lado, bate do outro Fila para trás Para não deixar ele bater Não está certo, não foge Boa Pau Toma Foge, foge, foge Inista a batalha Boa, garoto Eu preciso de energia para salvar ele Aumentar o life dele Do meu companheiro Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos bater nele Vamos dar mais espaço Pau nele Boa, boa Acertou eu Foge, foge Recupera, recupera, recupera Boa, garoto Foge Boa, derrubou ele Vai lá, vai lá, bate Vai lá, bate O canhão nele, canhão nele Bobe Boa Toma Na cara Essa pegou em cheio Cuidado Cuidado que agora ele não é perigoso A arma dele é muito boa Tô louco para pegar essa arma Preciso matar ele para pegar essa arma Pau, pau, pau Não chega, não chega É, boa Vamos lá, vamos fechar ele Vamos bater agora Toma de novo Tá morrendo Tá morrendo Tá chegando o fim de Bloodborne Vamos lá Agora ele fica perigoso, hein galera Agora ele se transforma e fica possuído agora Vixe, agora fica difícil, galera Agora o bicho pega Não pode dar espaço para ele Vamos chegar a bater no futuro Toma Toma Boa Foge, 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 foge Recupera Boa Cuidado, cuidado Cerca ele Cerca ele Boa 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 Isso aí Tá morrendo Tá morrendo Tá acabando Sem dúvida nenhuma O jogo mais difícil Que nem careira minha vida Mas tá aí Tá chegando no final Toma, caçador Apanha Vai morrer Vai morrer Foge Cuidado Não morre É agora É agora Chega e dá Chega e bate Chega e bate Cuidado Não aguentou Caiu diante de nós Uhul Presa batida Vamos lá Vamos conferir Vamos lá Vamos lá Esse é um dos finais Galera Tem mais dois finais Alternativos Que eu vou estar trazendo Para vocês ainda Mas esse é um dos finais Que eu escolhi Que é o que chamam De final verdadeiro Vamos conferir aí Como eu escurei Aqueles três sinos Que eu falei Para vocês Sinos não Três cordões Obilicais Esse bicho Não conseguiu me possuir E agora Tem que matar ele Na mesma batalha Tem que partir o pau Chegar para cima dele Sem dó Então vamos lá Para finalizar Com chave de ouro Sauve A wed будет board O paints Começou Ixi Bicho é preto Bicho é preto Aí mano Toma isso Bicho é preto Toma Toma tomba About A paz Como que ele Passa Como que ele Molatou Rua 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 Para Rua Boa, nossa senhora, que dano, muito boa, desconcertou, foge, recarrega, boa, vamos pra cima, vamos pra cima, vamos pra cima, papel de raio agora, até com o elemento também, aumentar o dano, acertei, tá morrendo, não vai aguentar, pau, pau, bate, vai, machadada na cabeça, machadada na cabeça, pra trás de mim o bicho, recarrega, recarrega, boa garoto, vai pra cima, vai pra cima, vai pra cima, olha isso, quase, quase, escape, vai pra trás pra matar, pra matar agora, pra finalizar, pra acabar Bloodborne com chave de ouro, vai, porra, show de bola, uhul, missão cumprida, Bloodborne detonado, final verdadeiro galera, vamos conferir, está com frio? ah, bom caçador show de bola galerinha, deixa aquele like, se não é inscrito, se inscreve, e toma aí galera, não foi fácil, mas a batalha foi muito top, valeu muito a pena, um dos jogos que me deixou mais fascinado até hoje, então tamo lá galera, agora a gente se encontra na expansão do Old Hunters, beleza? Juvanerd fica por aqui, deixa aquele like, tchau!